Oi gente, bom dia! Tô indo ali comprar o pão e já andei. É distante um pouco, viu gente? É bom porque a gente faz a caminhada. Tanto que a gente quando vai comprar o pão tem que comprar logo R$ 5,00. E aí vou lá, agora que eu vou levar uma costura ali da irmã que eu fiz. E aí vou mostrar pra vocês aqui. A estrada vocês já conhecem, né? Olha lá, gente. Aqui é tudo assim. De noite isso aqui é um brilho. Ninguém enxerga nada. O barzinho ali tá fechado aqui. Ali foi a casinha, gente, que eu morei. Essa não, aqui é um bar. Lá pra dentro. A pista, olha como tá. Com esse negócio de quarentena. Ninguém tá saindo, gente. É, hoje mesmo eu tinha médico marcado. Aí eu vou além do mercadinho. Olha, gente, aquela pista lá onde eu vou pro médico. Deixa eu mostrar pra vocês a casa que eu morei, gente. Ali, ó. Tá vendo aquela casinha lá embaixo? Foi a que eu morei. É cheia de mato. Ali lá embaixo, não sei se dá pra vocês verem uma portinha amarela, é a igreja. E aqui agora eu vou no mercadinho. Mercadinho aqui aberto. Não vou filmar lá dentro não, porque às vezes o dono não gosta, né? Aqui. Mercadinho aqui. Já vim, fui comprar o pão. Fui ali dar um recado. E agora eu tô indo pra cá. Comprar umas coisinhas ali. Porque como o caminho é longe, aí tem que ficar comprando logo as coisas de vez. Mas, provavelmente, eu vá pra perto do mercado. Bem pertinho. Deixa eu ver aí o que é que Deus faz, né? Procurar nossa melhora. E aí, comprar ovos, pão. Deixa eu ver. Leite, algumas coisas eu já tenho em casa, né? Mas aí vim comprar. Que falta porque dá vontade de comer. E a gente vai ver que não tem em casa. E tem que dar essas viagens no sol quente. São oito horas da manhã. O sol já tá tão quente. Né? Mas, vamos lá. Ai, gente, cheguei. Morrendo de calor. Aí, aqui eu largo tudo. Vou direto pro banheiro. Olha como eu tô brilhando. Parecendo a senhora de perro. Ai, gente. Depois a gente se vê, viu? Tchau.